Jonathan, DJ, recordando o passado A noite passa e o dia já vem Nada é diferente, eu não tenho ninguém Lua, seja minha amiga, porque você me deixou Enquanto você não chegar, mais triste eu sou Estou aqui te esperando, eu sei que você vai voltar Mas quem eu tanto amo, não posso esperar Recordando o passado, com o DJ Jonathan Eu e a Lua, temos algo em comum Sempre estamos sozinhos, sem carinho nenhum A noite passa e o dia já vem Nada é diferente, eu não tenho ninguém Lua, seja minha amiga, porque você me deixou Enquanto você não chegar, mais triste eu sou Estou aqui te esperando, eu sei que você vai voltar Mas quem eu tanto amo, não posso esperar 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 DJ Jonathan, recordando o passado É por teu amor que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade E se o noro quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu seu coração Falou de amor também, de poesia Me deixando louco de paixão Hoje o nosso amor Só se transformou em brigas Você com seus ciúmes Diz que sou cheio de rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira E diz que a minha vida É viver só na bagaceira Com brigas não vai dar Vamos ter que dar um fim DJ Jonathan Vida de casado não dá pra mim É por teu amor que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu seu coração Falou de amor também, de poesia Me deixando louco de paixão Hoje o nosso amor Só se transformou em brigas Você com seus ciúmes Diz que sou cheio de rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira E diz que a minha vida É viver só na bagaceira Com brigas não vai dar Vamos ter que dar um fim DJ Jonathan Vida de casado não dá pra mim De jeito nenhum Vida de casado não dá pra mim Recordando o passado Com o DJ Jonathan Tua beleza está No teu sorriso O teu modo de andar Acho tão lindo Quando estás comigo Me deixas louco Eu beijar tente em mim Me acende um fogo E se torna em brasa Essa paixão Menina louca, linda Dona do meu coração É por isso que te quero Cada vez mais Menina, eu sei o quanto Tu me satisfaz É por isso que te quero Cada vez mais Menina, eu sei o quanto Tu me satisfaz Gosto de te ver no espelho Sempre se olhando Com teu jeito lindo e meigo Se penteando Quando colocas aquele batom Fico a pensar Em tirar ele com beijo E te amar Quando eu volto à realidade Você me diz Filho está na hora Tenho que ir A paixão brasileira do Brega Tem a honra de convidar O meu amigo Mitó Da banda Labaredas DJ Jonathan Recordando o passado Gosto de te ver no espelho Sempre se olhando Com teu jeito lindo e meigo Se penteando Quando colocas aquele batom Fico a pensar Em tirá-lo com um beijo E te amar Quando volto à realidade Você me diz Filho está na hora Tenho que ir É por isso que te quero Cada vez mais Menina, eu sei o quanto Tu me satisfaz É por isso que te quero Cada vez mais Menina, eu sei o quanto Tu me satisfaz É por isso que te quero Cada vez mais Menina, eu sei o quanto Tu me satisfaz Recordando o passado Com o DJ Jonathan Recebi uma mensagem Em meu celular Você pedindo outra chance Pra voltar Já tem um novo amor Em seu lugar Já tem um novo amor Em seu lugar Tarde demais Pra pedir uma chance Outra vez Tarde demais Quem ama não faz O que você fez Quem ama não faz O que você fez Nem tinha pra mim Quando dizia que me amava Zumbou de mim Fez o que bem quis Eu da minha cara Quem bate esquece Você se esqueceu Quantas vezes você me falou Vai embora por favor Desaparece Vai embora por favor Vê se me esquece Mentia pra mim Quando dizia que me amava Zumbou de mim Zumbou de mim Fez o que bem quis Eu da minha cara Quem bate esquece Você se esqueceu Quantas vezes você me falou Vai embora por favor Desaparece Vai embora por favor Vê se me esquece Vai embora por favor Desaparece Vai embora por favor Vê se me esquece Jonathan, DJ Recebi uma mensagem Em meu celular Recordando o passado Com o DJ Jonathan Não Não diga adeus A quem te ama Meu coração É quem reclama E pede pra você Ficar Ah O meu ciúme É passageiro Apenas foi um desespero Eu vou tentar me controlar Acredite amor Tudo irá mudar Não me diga adeus Vamos conversar Acredite amor Acredite amor Não irá mudar Não me diga adeus Vamos conversar Não me diga adeus Não me diga adeus Não me diga adeus Não me diga adeus A quem te ama Meu coração É quem reclama E pede pra você Ficar Ah O meu ciúme É passageiro Apenas foi um desespero Eu vou tentar me controlar Acredite amor Tudo irá mudar Não me diga adeus Vamos conversar Vamos conversar Acredite amor Tudo irá mudar Não me diga adeus Vamos conversar Não me diga adeus 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 Todo esse tempo só zombou de mim Mas você não tinha direito Te dei meu mundo, minha vida Mas você não me deu valor A solidão me deu guarida Mas a saudade me restou Vou tirar você da minha vida E pra curar minha ferida Vou buscar um novo amor Não, não quero mais viver assim Nesta solida ruim Tão carente de amor DJ Jonathan Uma lapada de sucesso DJ Jonathan Não sei por que você agiu assim Apunhalando o meu peito Todo esse tempo só zombou de mim Mas você não tinha direito Te dei meu mundo, minha vida Mas você não me deu valor A solidão me deu guarida Mas a saudade me restou Vou tirar você da minha vida E pra curar minha ferida Vou buscar um novo amor Não, não quero mais viver assim Nesta solidão ruim Tão carente de amor Vou tirar você da minha vida Vou tirar você da minha vida E pra curar minha ferida Vou buscar um novo amor Não, não quero mais viver assim Nesta solidão ruim Tão carente de amor Recordando o passado Com o DJ Jonathan Você foi sempre em minha vida Tudo o que sonhei pra me fazer feliz Meu coração foi seu querida Durante todo o tempo em que você me quis Agora que tudo acabou E sei que seu amor não posso ter Eu juro, eu juro Eu juro que vou te esquecer Eu juro, eu juro Eu juro que vou te esquecer Eu juro, eu juro Eu juro, eu juro que vou te esquecer Eu juro, eu juro Eu juro, eu juro que vou te esquecer Eu juro, eu juro que vou te esquecer Eu juro, eu juro que vou te esquecer Este é o brega Eu juro, eu juro que vou te esquecer Eu juro, eu juro que vou te esquecer Eu juro, eu juro, eu juro que vou te esquecer Eu juro, eu juro que vou te esquecer Eu juro, eu juro, eu juro que vou te esquecer Eu juro, eu juro que vou te esquecer Eu sou Recordando o passado Com o DJ Jonathan Quantos mistérios existem Nesses teus olhos Menina, menina Me conta os teus segredos Adentro no fundo da alma Com um sentimento Menina, menina Diz pra mim Diz sem medo Será que eu sou a razão? De tanta dor Tanta solidão Se for me desculpe Pois não sabia Que o sofrimento Que existia Era eu O causador Vou procurar te entender Menina linda E quem sabe Cedo ainda Eu também Vou te amar Vou procurar te entender Menina linda E quem sabe Cedo ainda Eu também Vou te amar DJ Jonathan Recordando o passado Quantos mistérios existem Nesses teus olhos Menina, menina Me conta os teus segredos Lá dentro no fundo da alma Um sentimento Menina, menina Diz pra mim Diz sem medo Será que eu sou a razão? De tanta dor Tanta solidão Se for me desculpe Pois não sabia Pois não sabia Que o sofrimento Que existia Era eu O causador Vou procurar te entender Menina linda E quem sabe Cedo ainda Eu também Vou te amar Vou procurar te entender Menina linda E quem sabe Cedo ainda Eu também Vou te amar E quem sabe Cedo ainda Eu também Vou te amar E quem sabe Cedo ainda Eu também Vou te amar DJ Jonathan DJ Jonathan Uma lapada de sucesso Quando a gente ama Não teme se entregar Faz planos pro futuro Sem ter medo de errar Diz ao coração Dessa vez Vou ser feliz Vou fugir Da solidão Nunca mais irei chorar E de repente Se encontrar Assim como eu estou Assim como eu estou Mergulhado na tristeza Desprezado Por quem amo DJ Jonathan Uma lapada de sucesso Recordando o passado Com o DJ Jonathan Vai tudo dando certo E chega a acreditar Que está no paraíso Amando a luz O ar Promete as estrelas O céu e o infinito O novo dia que virá Alcança de sonhar E de repente E de repente Se encontra Assim como eu estou Assim como eu estou Mergulhado na tristeza Desprezado Por quem amo Por quem amo Por quem amo DJ Jonathan Uma lapada de sucesso Não deu Pra suportar E por isso Meu amor Estou voltando Pra dizer Que sem você Eu estou Me acabando Não deu Não deu Pra lhe esquecer A saudade De você Bateu Em mim Arrebentando O meu coração Me judiando Me deixando Triste Assim Sem você Nada na vida Me interessa Mais De uma loucura De uma loucura Eu serei capaz Sem você Sei que vou Me acabar De tanto beber Sem você Ébrio de amor Eu vou morrer Sem você Sei que vou Me acabar De tanto beber Sem você Rebrio de amor Eu vou morrer Ou, 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 ou Ou, 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 ou Não deu Para suportar E por isso, meu amor, estou voltando pra dizer Que sem você eu estou me acabando Não deu pra lhe esquecer A saudade de você bateu em mim Arrebentando o meu coração Me judiando, me deixando triste assim Sem você nada na vida me interessa mais De uma loucura, de uma loucura eu serei capaz Sem você sei que vou me acabar de tanto beber Sem você é brilho de amor eu vou morrer Sem você sei que vou me acabar de tanto beber Sem você é brilho de amor eu vou morrer Sem você sei que vou me acabar de tanto beber Sem você é brilho de amor eu vou morrer DJ Jonathan Não vejo motivo pra tanto amor chegar ao fim Eu te amo, você me ama pra que sofrer assim Eu sei que brigamos Amar sem pensar em solidão Vamos viver nossa paixão Amar sem pensar em solidão Recordando o passado com o DJ Jonathan Não vejo motivo pra tanto amor chegar ao fim Não vejo motivo pra tanto amor chegar ao fim Precisamos pensar em solidão Precisamos pensar direito ao fim Precisamos pensar direito sem rampor Se eu errei Se eu errei Se eu errei Me perdoa Não me perdoa Não me perdoa Amar sem pensar em solidão Amar sem pensar em solidão Vamos viver nossa paixão Amar sem pensar em solidão Vamos viver nossa paixão DJ Jonathan Recordando o passado Recordando o passado Lua Deusa da noite Me diga onde está o meu amor Oh lua Estou tão triste Ela partiu e me abandonou Já perguntei ao sol E a todas as estrelas Ninguém me respondeu As nuvens se afastaram E o vento de mim se escondeu Minha lua por favor Vem me ajudar Ilumine o caminho Pra o meu amor voltar Lua Lua Minha lua Amiga Diga pra ela Que eu estou a chorar Lua Minha lua Amiga Diga pra ela Que eu estou a chorar Viva 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 Lua O que é esse Deusa da noite Recordando o passado Com o DJ Jonathan Já perguntei ao sol E a todas as estrelas E a todas as estrelas Ninguém me respondeu As nuvens se afastaram E o vento de mim se escondeu Minha lua Minha lua Por favor Vem me ajudar Ilumine o caminho Pra o meu amor voltar Lua Minha lua Amiga Diga pra ela Que eu estou a chorar Lua Minha lua Amiga Diga pra ela Que eu estou a chorar Lua Minha lua Amiga Olha amor O que eu vou te dizer Se não és tão feliz Eu não sei Não posso entender Tudo que você quer Você tem Sou eu quem te dou Passo tudo E em trocas Recebo Só desamo Quero ser O que você quiser Na verdade Ninguém sabe mais O que você quer O que eu quero Você também quer Eu não posso entender Você tem Preconceito de tudo E não quer me dizer Yeah Quero falar com você Frente a frente Quero saber tudo O que você sente Quero você nesta cama Sem medo Vou descobrir de uma vez Teu segredo Quero você nesta cama Sem medo Vou descobrir de uma vez Teu segredo Olha amor O que eu vou te dizer Se não és tão feliz Eu não sei Não posso entender Tudo que você quer Você tem Sou eu quem te dou Faço tudo Faço tudo E em trocas Recebo Só desamo Quero falar com você Frente a frente Quero saber tudo Quero saber tudo Quero saber tudo O que você sente Quero você nesta cama Sem medo Vou descobrir de uma vez Teu segredo Quero você nesta cama Sem medo Vou descobrir de uma vez Teu segredo Recordando o passado Com o DJ Jonathan Sei Que você me ama Me deseja Mas tenta fugir de mim Não faz assim Pois Eu também te amo Te quero E não vou deixar O nosso amor Chegar ao fim E depois ficar chorando Sem você Eu não quero Nem pensar Em te perder É difícil Suportar A solidão O tempo vai fazer Mudanças no seu modo De pensar E amanhã Quem sabe Você vai dizer Voltei porque eu amo Você Recordando o passado Com o DJ Jonathan E amanhã Amarela Sei Que você me ama Me deseja Mas tenta fugir de mim Não faz assim Pois Eu também te amo Te quero E não vou deixar O nosso amor Chegar ao fim E depois ficar chorando Sem você Eu não quero Nem pensar Em te perder É difícil O suportar A solidão O tempo vai fazer Mudanças no seu modo De pensar E amanhã Quem sabe Você vai dizer Voltei porque eu amo Você Recordando o passado Com o DJ Jonathan Tanto tempo faz Que se passou Não consigo esquecer Aquele amor Não me quer mais Fico decidida E me tirou De vez Da sua vida Faz demais A solidão Foi no pé Do coração E eu aqui Sozinho E nem me liga Já não sei Já não sei Já não sei O que fazer Se eu Perdi Você Me diz O que vai ser Na minha vida Me diz O que vai ser Da minha vida Davidson De banda Chamas Recordando o passado Com o DJ Jonathan O que vai ser Se eu Se eu Perdi Se eu Me diz O que vai ser Da minha vida Faz demais Faz demais A solidão Quando veio Do coração E eu Aqui Sozinho E nem me liga Já não sei o que fazer Se eu perdi você Me diz o que vai ser Da minha vida Dá demais a solidão Torna o peito um coração E eu aqui sozinho E nem me liga Já não sei o que fazer Se eu perdi você Me diz o que vai ser Da minha vida Recordando o passado Com o DJ Jonathan Eu proponho a você A viver uma nova vida Eu já não aguento mais Ver você sofrendo assim Se estou apaixonado Por você, você por mim O que estamos esperando Vamos logo nos unir Venha meu amor Não pense duas vezes Esqueça o passado E pense no futuro Tenho um mundo novo E quero te mostrar Eu sei que é muito pouco Mas tenho pra te dar Amor 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 Meu desejo é viver Com você sempre feliz E pra isto acontecer Só depende de você Estou pro que der e vier Temos que nos resolver O amor que eu sinto é grande Já não posso mais conter Venha meu amor Não pense duas vezes Esqueça o passado E pense no futuro Tenho um mundo novo E quero te mostrar Eu sei que é muito pouco Mas tenho pra te dar Amor 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 Recordando o passado Com o DJ Jonathan Desculpe, baby Estou partindo Desculpe, baby Eu já vou indo Foi lindo Foi lindo Enquanto durou A nossa paixão Você foi Meu poema De amor Minha doce Ilusão Desculpe, baby Eu vou embora Te peço, baby Não chore agora Não deixe rolar em seu rosto uma lágrima em vão Dói te dizer, mas tenho outra no meu coração Baby, eu vou te deixar, mas sempre vou lembrar Dos momentos de felicidade você junto a mim Querer não é gostar, eu tentei te amar Não consegui, desculpe baby, é o fim Recordando o passado com o DJ Jonathan Desculpe baby, eu vou embora Te peço baby, não chore agora Não deixe rolar em seu rosto uma lágrima em vão Dói te dizer, mas tenho outra no meu coração Baby, eu vou te deixar, mas sempre vou lembrar Dos momentos de felicidade você junto a mim Querer não é gostar, eu tentei te amar Não consegui, desculpe baby, é o fim Desculpe baby, é o fim Desculpe baby, é o fim Recordando o passado com o DJ Jonathan Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no tempo frio E com você também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero ser um pássaro bonito E assim sem perceber Vou viver em paz com você Vou viver em paz com você Viva Mar José Recordando o passado com o DJ Jonathan Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero ser um pássaro bonito E assim sem perceber Vou viver em paz com você Vou viver em paz com você DJ Jonathan Recordando o passado A noite está tão fria sem você O que é que vou fazer pra me aquecer? Você já não se encontra mais aqui Aqui Há um vazio no meu coração A minha companheira é a solidão Sozinho sou capaz de enlouquecer Meus amigos me perguntam por você Meus amigos me perguntam por você A cada dia estou amando mais você A cada dia estou amando mais você Recordando o passado com o DJ Jonathan A noite está tão fria sem você O que é que vou fazer com você O que é que vou fazer pra me aquecer? Não sei mais o que é que vou fazer com você Não sei mais o que devo responder A cada dia estou amando mais você A cada dia estou amando mais você Recordando o passado com o DJ Jonathan O que é que vou fazer com você O que é que vou fazer com você Eu sei que não tem jeito De você tem um outro amor Ficou em mim essa saudade de você Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer A esse amor Vem que eu amo você Eu quero ser feliz assim Com o seu amor Vem perto de mim Tônia de patroa Recordando o passado com o DJ Jonathan Você não vê o que eu sinto com você Você não sabe o que eu sinto com você Você não sabe o que é sofrer Meu coração já não consegue te esquecer Ele só pensa em você Agora eu sei que não tem jeito Que você tem um outro amor Ficou em mim essa saudade de você Eu não consigo te esquecer A esse amor Oh meu amor Vem que eu amo você Eu quero ser feliz assim Com o seu amor Vem perto de mim Oh meu amor Oh meu amor Vem que eu amo você Eu quero ser feliz assim Com o seu amor Com o seu amor Vem perto de mim Com o seu amor Vem perto de mim Com o seu amor Vem perto de mim Que eu fosse feliz Que eu fosse feliz Que eu fosse feliz e tentasse esquecer Vem perto de mim Sem você tudo é tão triste Nada mais pra mim existe Eu só sei amar você Recordando o seu amor Recordando o passado Com o DJ Jonathan Você me disse pra ir embora Que eu fosse feliz e tentasse esquecer Que eu fosse feliz e tentasse esquecer Nenhuma coisa Nem outra O meu peito Chora Chora De saudade De amor Por você Eu estou aqui Sozinho Sem amor E sem carinho Tô vivendo Tô vivendo por viver Sem você Tudo é tão triste Nada mais pra mim existe Eu só sei amar você Vem meu amor Eu estou aqui Tô doidinho pra te amar Vem por favor Espero por ti Eu só quero te abraçar Vem meu amor Eu estou aqui Tô doidinho pra te amar Vem por favor Espero por ti Eu só quero te abraçar Recordando o passado Como posso te esquecer Se a minha vida odeia você Te encontro em meus sonhos Morais em meu pensamento Até desejo de ser Eu aprendi com você Não tenho nem como fingir Que não te amo Já me esqueci De tantas coisas Às vezes canso até meu nome Mas jamais vou me esquecer Mas jamais vou me esquecer De alguém que eu tanto amo Recordando o passado Recordando o passado Com o DJ Jonathan Como posso te esquecer Como posso te esquecer Se a minha vida odeia você Te encontro em meus sonhos Morais em meu pensamento Até desejo de ser Eu aprendi com você Não tenho nem como fingir Não tenho nem como fingir Que não te amo Já me esquecer Já me esqueci De tantas coisas Às vezes canso até meu nome Mas jamais vou me esquecer De alguém que eu tanto amo Recordando o passado Com o DJ Jonathan As vezes me pergunto Quem sou eu Jonathan, DJ Que não tenho coragem De me decidir Não sei quem vai embora Se é você ou eu Só sei que um de nós Tem que sair Já não suporto Você brigar comigo Quantas vezes já provei Que sou seu melhor amigo Já fiz de tudo Assumi meu compromisso Mas você vive brigando Tenho que acabar com isso Recordando o passado Com o DJ Jonathan As vezes me pergunto Quem sou eu E não tenho coragem De me decidir De me decidir Não sei quem vai embora Se é você ou eu Se é você ou eu Só sei que um de nós Você vive brigando Você vive brigando Tenho que acabar com isso Já não suporto Já não suporto Você brigar comigo Quantas vezes já provei Quantas vezes já provei Que sou seu melhor amigo Já fiz de tudo Assumi meu compromisso Mas você vive brigando Tenho que acabar com isso Mas você vive brigando Tenho que acabar com isso Mas você vive brigando Mas você vive brigando O quanto gostas de mim Será que um dia você vai me confessar E tirar essa dúvida Que vive a minha tormenta Amor, fala pra mim Amor, fala pra mim O quanto gostas de mim Amor, fala pra mim O quanto gostas de mim Amor, quero que você fale Porque na verdade eu duvido Eu sei que você é sincera E não vai fazer isso E não vai fazer isso comigo Amor, fala pra mim O quanto gostas de mim Amor, fala pra mim O quanto gostas de mim Eu só queria que você Estivesse dentro de mim Estivesse dentro de mim Pra saber o quanto te amo O quanto sou louco por ti Amor, fala pra mim Amor, fala pra mim Será que um dia você vai me confessar E tirar essa dúvida E tirar essa dúvida Que vive a minha tormenta Amor, fala pra mim O quanto gostas de mim Amor, fala pra mim O quanto gostas de 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 mim Amor, fala pra mim Recordando o passado Com o DJ Jolanta Me sai E não me diz mais aonde vai Também pra mim tanto faz Acabou, acabou Somos Dois completos desconhecidos Ex-mulher, ex-marido Ex-amantes, ex-amor Nada mais de satisfação Nada mais de reclamação Nada mais de hora marcada Ninguém manda mais em ninguém Não existe alguém de alguém O que foi tudo transformou-se em nada E ficamos assim O dito pelo não dito Apaga o que foi escrito Troca o sim pelo não E a vida segue em frente O que foi nunca mais será Não restou muito pra lembrar Afinal foi só uma paixão Recordando o passado Com o DJ Jonathan Nada mais de satisfação Nada mais de reclamação Nada mais de hora marcada Ninguém manda mais em ninguém Não existe alguém de alguém Não existe alguém de alguém O que foi tudo transformou-se em nada E ficamos assim O dito pelo não dito Apaga o que foi tudo transformou-se em nada Apaga o que foi escrito Troca o sim pelo não E a vida segue em frente O que foi nunca mais será Não restou muito pra lembrar Afinal foi só uma paixão Foi só uma paixão Só uma paixão Foi só uma paixão Recordando o passado Com o DJ Jonathan Eu não sei O que fazer pra te esquecer Se tudo que eu tenho é você E sem você não sei viver Não dá pra te perder Não posso ficar Sozinho a esperar Te amo demais Se mutiu Pois outro igual não vais encontrar De corpo ardente De corpo ardente pra te amar E seus desejos saciar E vais querer voltar Vais, vais voltar Estou a esperar Te amo demais Te amo demais Ah, ah Silvio Máximo Recordando o passado Com o DJ Jonathan Se mutiu Pois outro igual não vais encontrar De corpo ardente pra te amar E seus desejos saciar Vais, vais, vai voltar E vais querer voltar E vais, vais voltar Fui, vais, você Estou a esperar Te amo demais Vais, vais voltar Estou a esperar Te amo demais Te amo demais Te amo demais Recordando o passado com o DJ Jonathan Errei com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei e você me castigou Errei com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei e você me castigou Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz chorar Prometo e te julgarei com seu sentimento não vou mais brincar Eu peço mais uma chance pro meu erro consertar O nosso amor não é só romance Você pediu por que me aceitar Errei com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei e você me castigou Errei com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei e você me castigou Eu sei que te magoei Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz chorar Prometo e eu sei que te magoei Prometo e te julgarei com seu sentimento Com seu sentimento não vou mais brincar Eu peço mais uma chance pro meu erro consertar O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar Eu sei que te magoei Eu sei que te magoei Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz chorar Prometo e te julgarei com seu sentimento não vou mais brincar Eu peço mais uma chance pro meu erro consertar O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar Errei com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei e você me castigou Errei com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei e você me castigou Errei com relação ao nosso amor Não falei a verdade Pois na realidade Eu só queria contigo rolar Morei, me apaixonei, não posso negar Me entreguei, me enganei, não queres me amar Agora eu estou chorando Agora estou chorando Agora estou chorando por você Por você Agora estou chorando por você Por você Banda, explosão do velho Recordando o passado com o DJ Jonathan Morei, me apaixonei, não posso negar Me entreguei, me enganei, não queres me amar Agora estou chorando Agora estou sofrendo Agora estou chorando por você Por você Por você Por você Recordando o passado com o DJ Jonathan Te amo com todo carinho De um jeito todo especial Amor, amor Estou sozinho Sonhando, esperando você Te amo com todo carinho Como é um amor não correspondido Pois se um dia chegares a amar Já saberás como é um sofrimento Sofrimento Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo o que um homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz Feliz, feliz Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo o que um homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz Feliz, feliz Feliz Ninguém Jonathan Recordando o passado Eu te amo com todo carinho De um jeito todo especial Amor, amor Estou sozinho Sonhando, esperando você Te amo com todo carinho De um jeito todo especial Amor, amor Estou sozinho Sonhando, esperando você Vem ver Como é um amor não correspondido Pois se um dia chegares a amar Já saberás como é um sofrimento Vem ver Como é um amor não correspondido Pois se um dia chegares a amar Já saberás como é um sofrimento Sofrimento Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo o que um homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz Feliz, feliz Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo o que um homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz Feliz, feliz Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Ninguém Jonathan Recordando o passado Pobre do homem que se apaixona por você Meu ex-amor Pobre do homem que se amarrar em você Vai sofrer Você já não tem coração Perdeu a cabeça Perdeu a razão Você não respeita ninguém Mulher vagabunda Não vale o que tem Pobre do homem que se apaixona por você Meu ex-amor Mas tenha cuidado que um dia isso pode mudar Você vai ver Vai ver que eu tenho razão Não se brinca com o coração Um dia vai se apaixonar E eu posso até apostar Que você vai pagar Recordando o passado Você não respeita ninguém Você não respeita ninguém Mulher vagabunda Não vale o que tem Pobre do homem que se apaixona por você Meu ex-amor Mas tenha cuidado que um dia isso pode mudar Você vai ver Vai ver que eu tenho razão Não se brinca com o coração Um dia vai se apaixonar E eu posso até apostar Que você vai pagar O novo som do brega Adilson Ribeiro Recordando o passado Com o DJ Jonathan Se você perdeu O seu amor Está como eu Na solidão Não se desespere Liga pra mim Estou te esperando Estou a fim De encontrar alguém Pra conversar Tomar uma bebida E namorar Ah Desde que você partiu Daqui a solidão ficou E se você quiser saber Ainda és o meu amor Desde que você partiu Daqui a solidão ficou E se você quiser saber Ainda és o meu amor É você A razão Eu tenho que ver É você O meu grande amor O meu bem querer Recordando o passado Estou a fim Estou te esperando Estou a fim Estou a fim Estou a fim A razão A razão do meu viver É você A razão do meu viver Recordando o meu viver Recordando o passado DJ Jonathan Uma lampada de sucesso Quando ouvir Minha canção Os seus olhos Vão brilhar Meu bem A qualquer dia Qualquer hora Qualquer lugar Em seu pensamento Eu vou estar E a canção Me envolver Você sente vontade De chorar Reça ao DJ Pra repetir Feche os olhos Pra sonhar E no delirio Da canção Tente abrir Seu coração Deixa o amor Me completar Por favor Não diga Tantas vezes Não Ou não Lembra que a gente Prometeu Passar por tudo E jamais se Deixar Mas a promessa É o impulso O tesão Uma trança Até se jura Amor Ligue o volume Do amor Sou seu DJ Sou seu cantor Vem meu amor Me completar Mas o teu favor Me deixe Eu te chamei Em vão Em vão Recordando o passado Com o DJ Jonathan Lembra que a gente Prometeu Passar por tudo E jamais se Deixar Mas a promessa É o impulso É o impulso Do tesão Numa trança Até se jura Amor Ligue o volume Ligue o volume Do amor Sou seu DJ Sou seu cantor Vem meu amor Me completar Mas por favor Me deixe Eu te chamei Em vão Em vão Ligue o volume Ligue o volume Do amor Sou seu DJ Sou seu cantor Vem meu amor Me completar Mas por favor Me deixe Eu te chamei Em vão Em vão Ligue o volume Do amor Sou seu DJ Sou seu cantor Recordando o passado Com o DJ Jonathan Pare Pense Esqueça o que passou Não vivo sem você Ninguém vive Sem amor O nosso amor É lindo E não Pode morrer Preciso tanto De Você Se eu te magoei E você Me magoou De hoje em diante Vamos viver Um novo amor Um novo amor DJ Jonathan Recordando o passado O nosso amor É lindo E não Pode morrer Preciso tanto De Você De você Se eu te magoei E você Me magoou De hoje em diante Vamos viver Um novo amor Pare Pare Pense E esqueça o que passou De hoje em diante Vamos viver Vamos viver Um novo amor Você é tudo no mundo Te quero Te quero Na doçura De um beijo A ternura O desejo O fogo da paixão Meu coração As vezes me pergunta O que eu faço Pra esquecer Se um dia te perder Só penso em você Recordando o passado Com o DJ Jonathan Só penso em você Você é tudo no mundo O que eu mais quero Eu me desespero Sem você Meu bem Eu fico sonhando O meu pensamento Fica viajando Nas curvas Nas curvas Do teu corpo No infinito Do teu olhar Te quero Na doçura De um beijo A ternura O desejo O fogo Da paixão Meu coração As vezes me pergunta O que eu faço Pra esquecer Se um dia te perder Só penso em você Só penso em você Meu bem Só penso em você Só penso em você Meu bem Só penso em você Recordando o passado Com o DJ Jonathan Não sei por que você vive assim Tão triste meu amor A chorar Será que você não entende O quanto vivo pra te amar Não sei por que você vive assim Tão triste meu amor A chorar Será que você não entende O quanto vivo pra te amar Então pra que chorar E então pra que sofrer Se o tempo já mostrou O quanto eu gosto de você E então pra que chorar E então pra que sofrer Se o tempo já mostrou O quanto eu gosto de você A tua indiferença O jeito de me querer Mas não faz mal Não faz mal Eu amo você Mas não faz mal Não faz mal Eu amo você Recordando o passado Com o DJ Jonathan Não sei por que você vive assim Tão triste meu amor A chorar Será que você não entende O quanto vivo pra te amar Não sei por que você vive assim Tão triste meu amor A chorar Será que você não entende O quanto vivo pra te amar E então pra que chorar E então pra que sofrer Se o tempo já mostrou O quanto eu gosto de você E então pra que chorar E então pra que sofrer Se o tempo já mostrou O quanto eu gosto de você A tua indiferença O jeito de me querer Mas não faz mal Não faz mal Eu amo você Mas não faz mal Não faz mal Eu amo você Meu bem Mas não faz mal Não faz mal DJ Jonathan Uma lacada de sucesso Eu vou fazer uma festa Quando você chegar Eu tenho amor e carinho Somente pra te dar Você pra mim é um sonho Minha ilusão E sempre te levo comigo No meu coração E onde quer que eu vá No cinema, em qualquer lugar Em meu pensamento Você vai sempre estar E quando você chegar Amor, eu quero te abraçar Vou sentir o teu calor Vou te beijar E quando você chegar Amor, eu quero te abraçar Vou sentir o teu calor Vou te beijar Vou te amar DJ Jonathan Uma lacada de sucesso Eu vou fazer uma festa Quando você chegar Eu tenho amor e carinho Somente pra te dar Você pra mim é um sonho Minha ilusão E sempre te levo comigo No meu coração E onde quer que eu vá No cinema, em qualquer lugar Em meu pensamento Você vai sempre estar E quando você chegar Amor, eu quero te abraçar Vou sentir o teu calor Vou te beijar E quando você chegar Amor, eu quero te abraçar Vou te abraçar Vou sentir o teu calor Vou te beijar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar DJ Jonathan A mídia do momento É assim Se é mesmo o amor Que quer me dar Abro pra você O meu coração A você inteiro Vou me entregar Quero sair Quero sair dessa Solidão Quero alguém pra mim Fazer feliz Se não é essa a sua Intenção Deixa a minha vida Do jeito que está Fique onde está Se chegue não Quero amar e também Ser amado De aventuras eu Já me cansei Eu não quero mais Ser enganado Dei amor E só me machuquei Não quero sofrer tudo Outra vez O DJ que é considerado O DJ que é considerado Por onde passa O DJ chora Quero alguém pra mim Fazer feliz Se não é essa a sua De aventura De aventuras eu Não quero sofrer tudo Não quero sofrer tudo Outra vez Não quero sofrer tudo Eu não quero sofrer tudo Estou quase louco Estou quase louco e sou capaz De morrer Se ela não Me aceitar Eu não quero sofrer tudo No dia em que em sua casa Eu chegar Eu levarei o que é de bom E importante O meu amor Que só pra ela é bastante Eu beijarei o seu sorriso Eu beijarei o seu sorriso De criança Na mesma hora Lhe darei uma aliança DJ Jonathan Sairemos de mãos dadas Pro altar Porque lá o padre já está E vamos nos caçar O DJ que é considerado Por onde passa O DJ chora Eu levarei o que é de bom E importante O meu amor Que só pra ela é bastante Eu beijarei o seu sorriso De criança Na mesma hora Lhe darei uma aliança Sairemos de mãos dadas Pro altar Porque lá o padre já está E vamos nos caçar O DJ que é considerado Por onde passa DJ Jonathan DJ Jonathan A mídia do momento É assim Faz tanto tempo Que nem sei O que é sorrir O que é ter Felicidade E um pouco de calor Desde o dia Em que você Olhou pra mim E disse adeus Eu sigo triste Sem querer viver Por toda parte Procurei Notícias suas Tudo em vão Cada resposta Dá uma desilusão Vou fraquejando No caminho Vou pisando Em espinho Levo comigo Tristeza e solidão Não morreu A esperança A esperança Vive ainda A lembrança Que nem mesmo O tempo Vai matar O seu jeito Tão criança Sua ausência E a distância Mais aumenta A sede De te amar O DJ Que é considerado Por onde passa O DJ Chora Por toda parte procurei Notícias suas tudo em vão Cada resposta uma desilusão Vou fraquejando no caminho Vou pisando em espinho Levo comigo tristeza e solidão Eu vou, eu vou Vou fraquejando no caminho Vou pisando em espinho Levo comigo tristeza e solidão Eu vou, eu vou Vou fraquejando no caminho Recordando o passado com o DJ Jonathan Esse teu jeito de olhar pra mim Menina, me ganha, me prende, me domina Eu estou preso, estou em suas mãos Tento fugir, tento dizer que não É impossível, eu sempre digo que sim Eu estou preso, estou em suas mãos Tento fugir, tento dizer que não É impossível, eu sempre digo que sim Você me deixa maluco Você me deixa maluco Sou completamente doido por você Você me deixa maluco Você me deixa maluco Sou completamente doido por você O som do cabelo DJ Jonathan Recordando o passado Esse teu jeito de olhar pra mim Menina, me ganha, me prende, me domina Eu estou preso, estou em suas mãos Eu estou preso, estou em suas mãos Tento fugir, tento dizer que não É impossível, eu sempre digo que sim Você me deixa maluco Você me deixa maluco Sou completamente doido por você Você me deixa maluco Você me deixa maluco Sou completamente doido por você DJ Jonathan Recordando o passado Você me deixa maluco 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 Você me deixa maluco